Professor Matheus, tem uma pauta que eu, quando eu li ela, eu falei, não é possível que isso existe e que o problema é esse. Mas me parece que o senhor mandou todos da cidade administrativa ir pra home office por conta de não termos elevador operante na nossa cidade administrativa. Uma obra recente, pra não dizer aí que existe aí há anos, e aí a gente tá falando de uma obra, né, de décadas, não. Só uma obra, até uma década já, a cidade administrativa... Dez anos. Dez anos, mas não é o suficiente pra que a gente tenha aí um problema relacionado aos elevadores. E com isso, este problema em si foi o necessário pra que a turma que trabalha lá voltasse pra época da pandemia, o home office. Mas nesse caso, por questões operacionais, não é possível. O que aconteceu? Pode acreditar, né? Oito mil pessoas foram mandadas pra casa hoje, porque nós estamos com uma interdição completa dos elevadores, dos prédios Minas e Gerais, na cidade administrativa. É um negócio revoltante, mas eu começo só corrigindo uma coisa que você falou, não há problema de manutenção. Ao contrário. É estrutural o problema. Nós só descobrimos o problema porque a manutenção viu que tinha uma poeira aparecendo num lugar onde não tinha como ter poeira. Falaram, gente, não tem jeito, nada entra aqui. Como é que tem uma poeira aqui no fosso do elevador? É uma poeira dessa poeira de parede, né? Uma poeira como se tivesse alguma coisa soltando da parede. E aí eles nos chamaram e falaram, olha, tem alguma coisa acontecendo num dos elevadores. E aí contratamos uma perícia no final do ano passado e essa primeira perícia mandou interditar a primeira leva de elevadores. Então, os elevadores sociais do prédio Minas. Pra quem não entende a cidade administrativa pelos nomes, quando você tá passando ali na frente, o prédio que fica mais perto da rodovia chama Minas. Quem tá indo pro aeroporto, por exemplo. O prédio que fica... Bom, vamos lá. Quem tá indo pro aeroporto. O primeiro prédio que você vê é um prédio em redondo, que é um auditório. Atrás dele você vê um prédio pendurado, que é o Palácio Tiradentes, que é onde fica o governador e eu. Aí tem os dois prédios grandes. O prédio que fica perto da rodovia é o Minas. O prédio que fica no fundo é o Gerais. O problema é nesses dois prédios. O Minas tem problemas históricos. Tem problema em descarga, que não funciona bem. Ar-condicionado, que não funciona bem. Piso, que não é de boa qualidade. Gesso do teto. Mas sempre foram problemas com acabamento. Nunca houve problema estrutural lá. E aí a gente viu esse problema no elevador. Em novembro a gente chamou essa perícia. Fizemos uma licitação para a reforma dos elevadores. E aí a empresa que ganhou a licitação se recusou a começar a obra. Quando ela se recusou a começar a obra agora, há 15 dias atrás, acendeu uma luz vermelha lá dentro. O governo falou, gente, tem alguma coisa mais grave acontecendo. Chamamos a polícia civil com a perícia técnica, chamamos a nossa Secretaria de Infraestrutura com o seu corpo de engenheiros e os bombeiros com seus fiscais. Falamos, gente, revisem todos os elevadores para a gente entender o que está acontecendo. E o que a gente descobriu? Que os elevadores desses dois prédios, onde a gente tem mais de 8 mil pessoas trabalhando e onde todo cidadão que vai à cidade administrativa é obrigado a subir e descer para fazer suas coisas. Que esses prédios foram construídos cheios de gambiarras nos elevadores. Gambiarras que estão colocando em risco o uso de todos os elevadores que estão lá. Agora, olha que coisa curiosa. O palácio que foi construído para o trabalho do governador e do vice-governador, lá os elevadores não têm defeito, não. Lá parece que alguém fiscalizou a forma como estava sendo construída. Onde ia trabalhar o servidor civil, os professores, os militares? Aí lá não tomaram muita conta, não. Então nós estamos hoje com 54 elevadores interditados, que são os responsáveis por transportar essas 8 mil pessoas. 54 elevadores que pertencem a esses dois prédios. A esses dois prédios, ao Minas e ao Gerais. E isso fez com que a gente tivesse que fechar os dois prédios hoje. Falei, Matheus, mas não dá para o pessoal trabalhar de escada? Gente, os prédios têm 14 andares. É claro que eu posso pôr gente para trabalhar nos primeiros andares, mas não tem condição de eu obrigar uma pessoa a subir 14 andares para trabalhar. Nem muito menos um cidadão que vai lá para ser atendido é ter que subir 14 andares. Então a gente hoje fechou a cidade administrativa para reorganizar a cidade administrativa. Nós devemos trazer para os primeiros andares as equipes que precisam fazer atendimento ao público. Então o primeiro e segundo andar de cada um dos prédios. Isso que demanda atendimento físico. E aí eu vou precisar fazer mudanças, porque eu vou ter que pôr em cada um dos andares uma série de setores que funcionavam separados, esparramados nos prédios, para que a gente possa retomar imediatamente ao longo dos próximos dias, aí são dias, esses serviços. Em paralelo, todos os outros servidores que possam fazer trabalho remoto vão fazer remoto. Infelizmente a gente está bem treinado para isso, porque durante a pandemia nós tivemos o teletrabalho, então a gente já tem uma forma de acompanhar isso no governo que funciona bem. Mas é claro que o Tom é absolutamente revoltado, revoltado porque eu ainda tive que ler hoje um disparate de uma nota escrita pelo presidente do PSDB, aquele deputado, esqueci o nome dele, é o que quase perdeu a eleição aí, é o... Ai, Paulo... A Biáquio. Paulo A Biáquio. Dizendo que ele tem muito orgulho da cidade administrativa, desculpa, orgulho de uma construção que os elevadores estão caindo, orgulho de uma construção em que a Odebrecht pagou 200 milhões de reais para o governo de volta porque ela demitiu a prática de fraude e corrupção na licitação, orgulho? Agora, eu entendo bem por que os elevadores estão caindo, porque quem ganhou a licitação estava preocupado em pegar 200 milhões de reais de sobrepreço, e quem permitiu que essa falcatrua fosse feita estava tomando uma beiradinha, ou a gente acha que não, que deixaram a construtora levar e que não pegaram beiradinha de nada. E aí junta o que levou ao superfaturamento, que é a construtora. Com quem devia estar fiscalizando, que certamente pegou uma beiradinha, e aí acha que está tudo normal. E é claro que o elevador vai cair, porque para poder fazer esse mal feito, a gente não pode ficar prestando muita atenção em qualidade de obra, né? É uma reconstrução, então, do processo que suporta os elevadores do prédio. dos contrapês dos elevadores. É um negócio que fica oculto da vista, inclusive da manutenção. A nossa manutenção é manutenção de motor, de cabo, de roldana. Essa é feita, gente. Os elevadores funcionam bem. Tão bem que verificaram numa dessas manutenções que tinha uma poeira de concreto. Lá foi, gente, essa poeira de concreto está vindo de onde? Professor, é... Bom, Paulo, eu queria... Para as pessoas, são 8 mil servidores, então a gente está falando aí, inclusive, para boa parte da nossa audiência que está nos ouvindo hoje, qual a expectativa de reparação total e, dentro desse período, terá fases onde eles voltarão de forma gradativa? É, a nossa expectativa é que a gente leve até o final do ano para que todos os elevadores estejam funcionando com segurança. Mas é uma obra muito grande, gente, é uma obra muito grande. É, porque eu estou falando em mexer na estrutura por dentro dos forços elevadores, onde os elevadores já estão montados. Então tem que desmontar todos os 54 elevadores. E refazer a estrutura interna de todos os 54 forços. Mas nós não vamos demorar esse tempo todo para todos os elevadores. Isso vai ser feito por tranches. Nós vamos começar pelos elevadores que servem todos os andares, porque lá tem três tipos de elevador. Elevador que vai em todos os andares, elevadores que vão só na primeira metade, e elevadores que vão só nos andares mais altos. Então vai começar pelos que fazem o prédio todo. Na hora que esses estiverem prontos, nós vamos passar pelos que fazem só os andares mais altos. E depois vamos terminar com os que fazem só os andares mais baixos. Reestabelecer o retorno gradual a partir de quando? A partir dos... Ainda dentro do mês de maio, a gente já tem os dois primeiros andares dos dois prédios funcionando normalmente. Isso significa que a gente vai conseguir levar de volta para a cidade administrativa quase 2 mil servidores. Os outros 6 mil servidores devem voltar gradualmente ao longo dos próximos seis meses, à medida que a gente vai vencendo essas fases. Muito bem. A gente vê essas dificuldades e vê que... A gente vê, às vezes, até uma ideia boa, quando a gente fala sobre centralizar a gestão administrativa pública em um ambiente apenas. Antes ela era completamente centralizada. e, a princípio, você olha e avalia. Poxa, é uma boa ideia porque você vai economizar, você vai ter uma série de benefícios para isso, não só para os servidores, mas também para quem vai frequentar aquele ambiente e consegue... Eu até gosto do conceito da cidade administrativa. Mas não tem que ser bem feita, né? Não precisava ser um prédio artístico, não precisava ter custado o que custou, não precisava ter pagado propina para ninguém, não precisava ser onde é, porque a gente criou problemas para o trânsito da região norte e criamos problemas para o comércio do centro de Belo Horizonte. Um pouco da degradação que o centro de Belo Horizonte vive é o fato de a gente ter tirado daqui todos os servidores públicos, que são um público consumidor diário de alimentação, de transporte, qualificado, porque ganham um pouco melhor do que a média dos trabalhadores da cidade. Então, assim, o conceito é bom. Você inventa a matriz, então por que vocês trabalham lá? Porque já está pronto, gente. A partir do momento, está pronto, tem que usar. A ideia de ter todo mundo junto é uma boa ideia e funciona bem se os prédios não tivessem problemas. Para quem nunca foi à cidade administrativa, ela é uma bela escultura na beirada da estrada. Eu ia falar isso, quando você fala que não precisa ser artístico, eu toda vez que vou lá, fico admirando. É, ela é uma escultura linda. Ele é maravilhoso. Mas fica aí uma informação, a escultura foi projetada para ficar lateral na estrada, né? Isso significa que a gente pega o sol do nascente inteirinho, e depois pega o sol do poente inteirinho do outro lado do prédio. Matheus, o que é que isso tem de mal? Bom, a gente deveria ter feito o prédio perpendicular, para que a gente não pegasse esse sol nas janelas. Resultado, nós temos o número. Sete milhões de reais a mais de conta de luz todo ano, porque escolher fazer o prédio na direção norte-sul em vez de leste-oeste. Dorme com um barulho desse.